CAPÍTULO 180 – MATRIZ DA UNIÃO Autor, Rafael Batista Revisão, J. Fai P. A luta entre Yeyang e Yondu estava se arrastando há cerca de quatro horas. Zaltian não entrou efetivamente no embate, mas constantemente fazia algumas intervenções. A combinação entre a luta e as interferências do Zaltian causaram muito barulho e luzes, o que pôde ser visto da sede do clã da graça. ANCIÃO O que está acontecendo lá? Um dos jovens do clã da graça, que fora acordado pelo barulho, perguntou ao ancião Namuk. Parece que eles estão tentando se matar, outro jovem comentou. Enquanto os jovens se enchiam de questionamentos, Namuk ficou parado, olhando para o local das lutas e murmurou, Yondu. Você está no meio disso? Imediatamente, um dos jovens, que estava perto do ancião Namuk, apontou para o local da luta e falou num tom de preocupação, Yondu. O irmão Yondu está lá. Eles vão acabar machucando-o. ANCIÃO Nós temos que tirar o irmão Yondu dali. Outro jovem falou. Eles não gostam da gente. Eles farão algum mal ao Yondu. Outro jovem, que estava muito preocupado, falou. Na verdade, o verdadeiro motivo do espanto de todos, era a intensidade daquela luta. Eles eram muito fracos e inexperientes, por isso, eles nunca testemunharam um embate entre lutadores mais fortes do que eles. Enquanto os jovens ficavam alarmados, temendo que algo de coisa ruim acontecesse ao Yondu, Namuk fez uma expressão orgulhosa, pois pôde ver que era o Yondu quem estava lutando naquela batalha e viu o quão resistente o Yondu tinha se tornado. Depois, ele olhou para os jovens ao seu redor, e ordenou, nenhum de vocês deve se aproximar daquele lugar. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para o ancião Namuk enquanto um dos jovens tentava argumentar, mas... Ancião? O irmão Yondu? Não questionem as minhas ordens. Namuk falou num tom sério, antes de se sentar, cruzar as pernas e dizer, fiquem aqui e observem enquanto o Yondu luta. Talvez, vocês consigam aprender alguma coisa. Após aquelas palavras do ancião Namuk, os jovens se entreolharam, antes de começarem a se sentar e observar. O local onde Yondu e Yondu lutavam ficava distante e abaixo de onde os jovens estavam, então, eles não conseguiram ver muita coisa, principalmente por causa da noite escura. Contudo, eles puderam ver que aquela luta envolvia uma grande determinação, pois as velocidades e intensidades das técnicas estavam diminuindo bastante, indicando que ambos os lados já estavam exaustos. Enquanto isso, no local da luta, Zaltian estava caminhando pelo campo de batalha enquanto desenhava algumas linhas e selos no chão. Por diversas vezes, ele teve que desviar do Yondu ou do Yeiang, para que não fosse atingido por um golpe perdido. A matriz de selos que Zaltian desenhou no chão era incrivelmente grande. Ela era redonda, com mais 70 metros de diâmetro e tinha inúmeros selos espalhados dentro dela. Finalmente, após terminar o último selo e a última linha, Zaltian esticou o corpo, como se estivesse alongando a coluna, e murmurou, isso deve ser o suficiente. Com essa matriz, eu conseguirei treinar junto com eles. Enquanto Zaltian se alongava e murmurava aquelas palavras, Yeiang e Yondu estavam a ponto de caírem de exaustão. Já não restavam muitas forças nos corpos deles e, talvez, os seus próximos ataques fossem os últimos da noite. Você é um bom lutador. Yeiang comentou enquanto olhava para o Yondu. Naquela altura da luta, Yeiang já estava repleto de hematomas e sangramentos. Os golpes do Yondu eram extremamente pesados e, a cada soco ou chute dele, Yeiang era presenteado com um novo hematoma ou sangramento. Você é surpreendente. Yondu respondeu enquanto olhava para Yeiang. Naquela altura da luta, Yeiang estava com várias manchas vermelhas pelo corpo devido às queimaduras provenientes das chamas do Yeiang. Ele também tinha alguns pontos de sangramento, mas não eram tantos como haviam em Yeiang. Dessa vez, eu mandarei tudo o que me resta. Yeiang falou enquanto erguia os braços e apontava as palmas das mãos para o Yeiang. Depois, ele se concentrou nas chamas infernais que estavam dentro do seu domínio espiritual e as agitou. Do outro lado, Yeiang sentiu uma estranha sensação de perigo, e concentrou todas as suas forças, no seu punho direito. Erupção do primeiro inferno. Yeiang murmurou, A partir dos braços do Yeiang, uma grande coluna de fogo carmesim, com mais de 3 metros de diâmetro, foi atirada na direção do Yondu. Aquela coluna de fogo era muito mais quente do que qualquer um dos ataques que Yeiang tinha lançado até agora, mas Yeiang não queria desviar dela, ele queria enfrentá-la de frente, afinal, ele estava lutando contra um oponente muito mais fraco do que ele, pelos menos em termos de níveis e reino. Contudo, mesmo que não quisesse desviar das chamas e consequentemente aceitar que alguém em um reino anterior ao seu fosse capaz de assustá-lo, Yondu não se atreveu a ser descuidado e, antes que as chamas se aproximassem dele, ele lançou o seu punho direito à frente. Punho destruidor de montanhas. Yondu murmurou enquanto socava o ar, descarregado todas as suas forças naquele ataque. Vuuu! Buuuu! Mesmo que tenha acertado somente o ar, o soco do Yondu gerou um poderoso deslocamento de ar, que colidiu contra a coluna de chamas carmesim. Uma forte explosão surgiu no momento da colisão e, enquanto o som ainda se espalhava pelas terras do clã da graça, as chamas carmesim, que pararam e se espalharam no momento da colisão, foram completamente varridas para trás. TSSSSSSSSSSSSS. Vuuu! O poder desencadeado pelo soco do Yondu foi superior ao poder da técnica do Yeiang. Diante desse fato, Yeiang só conseguiu ficar parado enquanto a sua própria técnica retornava em sua direção, junto com um poderoso deslocamento de ar. Svosh! Certamente, Yeiang seria atingido pelos dois ataques, porém, antes que aqueles ataques sequer tocassem nele, Zhao Tian se moveu rápido e se pôs na frente dele enquanto socava para cima. Vuuu! 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 Assim como o Yondu fez, Zhao Tian socou o ar e o deslocamento de ar carregou os ataques para cima. TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Longe dali, o ancião Namuk e os jovens dos clã da graça puderam ver as chamas se espalharem pelo céu e iluminarem a área onde os três estavam. Isso foi perigoso, assim que desviou aqueles ataques, Zhao Tian se virou para Yeiang e comentou enquanto sorria. Vuuu! 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 Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Yeiang caiu de costas no solo e começou a ofegar. Vuuu! 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 Do outro lado, Yondu, que também estava sem forças, olhou para Zhao Tian, que tinha acabado desviar o seu ataque, antes de cair no solo e ofegar. Vuuu! 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 Parece que vocês já estão exaustos, Zhao Tian comentou enquanto olhava para Yeiang. Depois, ele caminhou até o Yondu e, após ficar diante dele, perguntou, Yondu. Você realmente quer se tornar um artista marcial decente? Ainda ofegante, Yondu olhou para cima e respondeu, esse sempre foi o meu sonho. Eu abdiquei da alquimia e da medicina, que sempre foram os pilares do meu clã, para alcançar esse objetivo. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Tian discordou com a cabeça, antes de dizer, não é necessário abrir mão da medicina ou da alquimia para se tornar um artista marcial. Você só tem que ter o triplo de dedicação. Dedicação. Mesmo sem um bom talento inato e sem nenhuma grande técnica. Você acha que somente a dedicação é o suficiente para alcançar o meu objetivo? Yondu, que não gostou da simplicidade das palavras do Zhao Tian, perguntou. Isso depende, Zhao Tian, por sua vez, encolheu os ombros e perguntou, de agora em diante. Qual será o seu nível de dedicação? De quanta dedicação eu precisarei? Yondu perguntou. Fique aqui. Treine conosco. E você descobrirá o quão dedicado tem que ser. Zhao Tian respondeu enquanto estendia a mão para o Yondu e fazia uma espécie de convite. TAP! Yondu relutou um pouco, pois Zhao Tian e Eang eram estranhos e loucos demais. Contudo, após olhar para o semblante do Zhao Tian, que mostrava que ele estava certo das suas palavras, Yondu ergueu a mão direita e apertou a mão do Zhao Tian. Depois que o Yondu apertou a sua mão, Zhao Tian se agachou e falou, só para constar. Eu nunca disse que será fácil, então. Prepare-se para sofrer. Assim que Zhao Tian terminou dizer aquilo ele soltou a mão do Yondu, e se levantou, retornando à sua caminhada. Enquanto isso, Yondu, que percebeu o tom de aviso nas palavras do Zhao Tian, ficou com um semblante assustado enquanto olhava para as costas do Zhao Tian. Depois de caminhar e se afastar dos outros dois, Zhao Tian chegou à borda da matriz de selos, retirou a sua camisa e começou a desenhar alguns símbolos no seu próprio corpo. Assim que terminou de desenhar o último símbolo, Zhao Tian se sentou de pernas cruzadas, colocou as duas mãos sobre as linhas da matriz de selos, e falou, Eu não posso lutar com vocês, mas eu também me dedicarei a cada segundo desse treinamento. Assim que terminou de dizer aquilo, Zhao Tian alimentou a matriz de selos, com uma enorme quantidade de energia espiritual, e tudo foi envolvido por um intenso brilho verde. Tanto a matriz de selos, quanto os selos que estavam no corpo do Zhao Tian, exatamente em cima dos seus principais meridianos, brilharam. Em questão de instantes, toda a matriz de selos foi energizada e, Yang e Yondu, que estavam no meio dela, começaram a sentir algo estranho acontecendo aos seus corpos. Primeiros, houve uma forte sensação de sufocamento que durou cerca de 20 segundos, depois, houve uma sensação de êxtase, como se os seus corpos estivessem se renovando, depois, após sentirem as energias dos seus corpos se reabastecendo e os seus ferimentos se curando, os dois conseguiram ficar de pé. Yang já estava acostumado com aquelas coisas estranhas e surpreendentes que Zhao Tian fazia, por isso, ele não ficou muito surpreso com o que estava acontecendo e somente olhou para o Zhao Tian. Contudo, Yondu, esse estava mais confuso do que nunca. O que está havendo? O meu corpo? As minhas forças? Estão completamente renovados? Yondu murmurou enquanto olhava para as suas mãos e braços, sentindo que todo o seu poder tinha retornado. Também, ele podia ver as queimaduras no seu corpo desaparecendo a olho nu. Enquanto aqueles olhares caíam sobre ele, Zhao Tian pensava, eu não preciso dos mesmos treinamentos de combate que eles, então, enquanto eles treinam, eu reabastecerei as forças deles e forçarei o meu cultivo. Depois de pensar aquilo, Zhao Tian deu um sorriso de canto e murmurou, essa matriz é ótima, pois suga as minhas energias, as enviam para os dois, e me deixa livre para pensar no que eu quiser, sem que eu precise entrar em um estado de meditação profunda. Você está ficando bom. Moleque, enquanto Zhao Tian pensava nos benefícios daquela matriz de selos, Gold murmurou na consciência dele, porém ele fez isso baixinho, porque Zhao Tian nunca poderia saber que ele estava pensando aquilo. Essa matriz, longe da matriz de selos, o ancião Namuk, que estava sentado até o momento, se levantou enquanto arregalava os olhos e reconhecia a matriz. Ancião? O que é aquilo? O que é aquela matriz de selos? Os dois jovens que estavam ao lado do Namuk perguntarão. Com certeza. É ela, Namuk murmurou novamente enquanto analisava cada símbolo que podia. Depois, ele fechou os olhos e falou, a matriz da união. Também conhecida como A matriz da morte. Matriz da união. Matriz da morte. O que isso significa? Os jovens, que nunca tinham ouvido falar daqueles nomes, perguntaram. Namuk, por sua vez, abriu os olhos, olhou novamente para a matriz, e respondeu, há muito tempo, um dos ancestrais do nosso clã, que viu essa matriz funcionando, me contou sobre ela e seu funcionamento. Ele descreveu a matriz e falou que ela era capaz de transferir, temporariamente, as forças de uma pessoa para as pessoas que estivessem dentro dela. Quando a matriz começa a funcionar, quando a matriz começa a funcionar, as forças da pessoa que está controlando-a começam a se esvair, para abastecer os corpos daqueles que estão dentro da matriz. Não é exatamente uma transferência de poder, está mais para um empréstimo de energia espiritual e vital. Contudo, as pessoas que estão dentro da matriz, serão capazes de cultivar em uma velocidade muito superior ao normal, pois elas não precisam se esforçar para reunir energia espiritual, eles só precisam absorvê-la, já que ela estará lá, concentrada dentro da matriz e indo diretamente para seus corpos. O que? Existe mesmo tal técnica de cultivo? Como nenhum de nós nunca ouviu falar sobre ela? Uma técnica desse calibre. Era para ser utilizada por todos os cultivadores do mundo. Os jovens estavam admirados com aquela técnica, mas se questionavam sobre o porquê dela não ser uma técnica de cultivo conhecida e praticada no mundo. Os questionamentos dos jovens tinham fundamentos, pois qualquer um que escutasse aqueles benefícios ficaria louco para usar aquele método. Contudo, o ancião Namuk sacudiu a cabeça e falou, vocês só escutarão os benefícios daquela matriz, mas ainda não escutarão o porquê dela ser chamada de, a matriz da morte. Depois de dizer aquilo, Namuk deu um breve suspirou e explicou, aquela matriz. Consumirá o poder daquele que a controla, sem nenhuma pausa. Ela continuará sugando as energias da pessoa enquanto ela tiver energias em seu corpo, até que ela morra. Essa técnica de cultivo é extremamente perigosa porque, quando a pessoa percebe que não conseguirá mantê-la por mais tempo, já é tarde demais. Somente quem criou a matriz pode pará-la, mas isso é difícil de ser feito quando o criador da matriz está a ponto de morrer. Quando o nosso ancestral me contou sobre essa matriz, ele disse que teve que assistir impotentemente enquanto o criador da matriz secava e morria. Ele também disse que, essa pessoa, que era um suzerano, conseguiu manter a matriz por quatro horas, antes que as coisas saíssem do controle. Namuk terminou a sua explicação. Uma coisa tão perigosa. Por que eles fizeram isso? Perturbado com as consequências de usar a matriz da União, um dos jovens perguntou. Eu não sei o que deu neles. A não ser que ele tenha uma imensurável fonte de abastecimento de energia. Ele aguentara manter a matriz somente por alguns minutos. Talvez uma hora, o ancião Namuk comentou. As palavras do ancião Namuk estavam corretas, porém, havia algumas coisas que ele não sabia. Primeiro. Realmente, a matriz da União era praticamente impossível de ser desfeita quando os sinais de perigo surgissem, mas não era somente por esse motivo que as pessoas falhavam em controlá-la, elas falhavam porque os sentimentos de todos que usavam ou controlavam a matriz se uniam e a sede de poder daqueles recebiam a energia espiritual e enlouquecia a cabeça de quem controlava a matriz, fazendo com que essa pessoa não percebesse os sinais de perigo, até que fosse tarde demais e o seu subconsciente ativasse as suas autoproteções. Segundo. As pessoas também falhavam porque a maioria delas não tinham uma boa fonte de abastecimento de energia espiritual. Sendo assim, o esgotamento de energia chegaria rápido. Terceiro. Para desativar a matriz, o controlador teria que gastar uma grande quantidade de poder, para criar marcas de supressão em seu próprio corpo, para inibir os selos que o ligavam à matriz. E geralmente eles não tinham energia para isso. Ciente desses fatos, Zaltian sabia que tinha os requisitos para manter a matriz da união. Ele tinha um bom controle mental e o Gold na sua consciência. Se houvesse algum sinal de perigo, Zaltian imaginava que o Gold não deixaria que ele morresse, afinal, aquilo era um treinamento, e o Gold adorava treinamentos intensos como aquele. Contudo, Zaltian só pensava nisso como um último recurso, porque, na verdade, a sua maior aposta era a sua ligação com energia espiritual do universo que, após o encontro com a Moira, ficou muito maior. Também, como forma de garantia, Zaltian usou um selo no seu corpo, que fora criado pelo próprio rei Esmeralda, e que tinha a função controlar a quantidade de energia espiritual que saía do seu corpo. Dessa forma, ele não enviaria mais energia do que conseguia recuperar. Dentro da matriz da união, Yondu caminhou até Yei-ang, antes que eles voltassem ao treino, e falou, Yei-ang. O Zaltian fala muito sobre dedicação, esforço e não desperdiçar talento. Por que ele insiste tanto nisso? Imediatamente, Yei-ang olhou para o Zaltian enquanto respondia, seja um escravo, conquiste o poder e lute para reverter o seu destino, perca tudo o que conquistou. Esposa, família, amigos. Um lar, fique à beira da morte em cada um dos seus treinamentos e objetivos, faça isso, e você entenderá um pouco sobre ele, a história dele e o esforço dele. Enquanto isso, Zaltian viu que os dois estavam apenas conversando enquanto ele abastecia a matriz, e falou, o que vocês estão fazendo? Comecem a lutar.